E agora ao vivo eu vou voltar lá pra região da BR-153, ali com a GO-020, Jaqueline Mendonça e Rodrigo Silva continuam no local, um incêndio ali naquela área de Cerrado, pessoal. Muita fumaça na pista, dificuldade para controle das chamas ali por parte do corpo de bombeiros. Quem tiver passando, quem for passar por lá, inclusive, toma cuidado, fumaça na pista, é bem complicado. Qual é a situação de momento, Jaque? Pois é, quem vai passar pelas pistas, lembre-se que à noite a coisa piora, né? Então todo cuidado é pouco. Nós continuamos aqui, aquele lado pro lado da pista já tá controlado o incêndio. Agora nós estamos aqui do outro lado, a gente vê fogo lá embaixo, né? A gente vê que ele queima com muita velocidade, com muita força, porque o clima tá seco e além de tudo tá ventando. Então as chamas, elas se alastram com mais facilidade. Vou falar mais uma vez com o Capitão Alisson, pra gente entender melhor qual foi o trabalho que foi feito até agora, como que vai proceder agora pra frente. Boa noite mais uma vez. Como é que tá sendo esse trabalho? Boa noite, Jaqueline. Como a gente já havia falado no início, nós trabalhamos sempre com frentes de combate. Nós já tínhamos vindo aqui na parte da manhã, onde teve um ponto focal de incêndio, nós viemos com uma guarnição. Depois, no início da tarde, teve outro ponto focal, nós viemos com outra guarnição. E agora, às 16 horas, que é um ponto de calor mais extremo, o fogo avançou com mais força. Nós viemos com três frentes de combate, né? Uma pra GO-020, outra da BS-153. E viemos direcionando o fogo, com monitoramento também aéreo, direcionando o fogo pra cá, onde temos um aceiro natural. Um aceiro natural e um muro de contenção do Oscar Niemeyer também. Ele vai se findar agora há pouco. Vem cá, se não apagar, como é que vai ser o trabalho de vocês, noite afora? Noite afora, nós temos aqui o nosso combate durante 24 horas, nesse período de operação Cerrado Vivo. Nós já temos as guarnições prontas pra isso, um aumento de efetivo pra isso. O bombeiro está à disposição 24 horas. Diz que tem um rio por ali? Sim, tem uma nascente. Nós direcionamos, os bombeiros foram direcionando, pra que fosse esse aceiro natural mesmo, pra que o fogo se findasse nesse aceiro natural, que é uma nascente de rio. E nesse caso, o fogo entra na água e ele acaba? Exatamente, na água ou no muro de contenção, que é feito aqui pelas imediações do Oscar Niemeyer. Já se sabe quanto foi queimado até agora? Ainda não. Nós fazemos um monitoramento aéreo com a equipe de drone justamente pra mensurar essa metragem. E a gente vê aqui que mais um caminhão acabou de chegar aqui do corpo de bombeiros. O trabalho realmente não para? Não para e a gente procura sempre estar colocando as viaturas adequadas, que podem chegar mais próximo ao fogo. As viaturas que tem um combate incêndio controlado e uma viatura menor, né? Pra que ela possa adentrar até na região de declive. E vale a pena, vale mais uma vez falar pra não colocar fogo, porque essa época é muito perigosa. Sem dúvida, não tem nada melhor do que a prevenção e a gente sempre alerta, faz esse alerta aí pra que evite colocar fogo, pra fazer o fogo que eles chamam de controlado, mas que perde esse controle, além de se tratar de um crime ambiental também previsto, né? O fogo descontrolado é aquele fogo que a pessoa sempre teve controle, né? Então você vai queimar ali, você fala, não, já conheço, eu sei, mas é aí que tá. É quando acontece esse deslize, o fogo se alastra, você perde o controle. Então, não queime nessa época, é muito perigosa. Imagina só, já imagina se você perde o controle do fogo e acontece isso com a mata aí? Então é muito perigoso, todo cuidado é pouco. E nessa época do ano, cuidado redobrado, viu, Branquinho? Cuidado redobrado. Pessoal, tem que ter muita responsabilidade, não é só peduca de cigarro, não. Se jogar também coisa de vidro ali, dependendo do material, com esse calorão, gente, um negócio concentrado ali, uma palhinha seca, a gente sabe como é que é a vegetação do cerrado, ela fica bastante seca nessa época, aí vira um fogo danado. Inclusive, olha só, grande parte do efetivo do Corpo de Bombeiros na Operação Araguaia 2023, ali na parte, nas áreas de margem do Rio Araguaia, onde se formam grandes, belíssimas praias. Então fica até difícil, né, pro efetivo do Corpo de Bombeiros. Agora tá se bem que tá todo mundo deslocando de volta e quase final de temporada. Final de temporada, né, hoje é o último... Nossa, julho já acabou, hein? Meu Deus do céu. E aí fica difícil, né, pessoal? Agora, então, vamos ter responsabilidade, porque olha, uma situação como essa aí. Já pensou se ali, num fumaceiro danado daquele, um garro bate ali na traseira do outro. Não batida de grande monta, não. Coisa simples. Mas aí, fumaça por fumaça, o pessoal vem na BR ali, o engavetamento pode se formar. Então tem que tomar muito cuidado. Inclusive, Jaqueline, manda aí um abraço pro pessoal do Corpo de Bombeiros, que sempre fazem um grande trabalho e dessa vez não é diferente. Esse pessoal aí faz valer mesmo. Valeu, Jaque. Daqui a pouco a gente volta.